Saúdos, amados irmãos, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangelica Galeréia, é com muito prazer, com muita alegria, que nós estamos fazendo o comentário do segundo trimestre de 2024, da Revista de Escola Bíblica Dominical, da CPAD Adultos. Esta lição tem por tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança. Então, a carreira que nos está proposta é necessário que nós tenhamos santidade, que nós tenhamos perseverança. Então, esta lição vai falar muito sobre soteriologia, a doutrina da salvação. A lição 1 será o início da caminhada, que vai falar sobre o novo nascimento. A entrada para a vida eterna começa com o novo nascimento. A lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, estará nos mostrando a porta estreita e o caminho apertado, e também a porta larga e o caminho espaçoso, onde o cristão tem que escolher esses dois caminhos. Um nos levará ao céu, o outro nos levará à perdição. Na lição 3 estará falando sobre o céu e o destino do cristão, onde será comentado sobre a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. A lição 4 vai falar sobre como se conduzir na caminhada. Nesta caminhada, para chegar até o céu, haverá muitos impedimentos, lutas, provas e tribulações. Então, nós aprenderemos sobre isso. Na lição 5, os inimigos do cristão. Nesta caminhada espiritual, o cristão terá muitos inimigos. O primeiro inimigo é o diabo, os demônios, e também as pessoas que estão a serviço do diabo e dos demônios, para impedir a nossa caminhada até o céu. E, às vezes, o maior inimigo é o próprio cristão. Com os seus defeitos, as suas dificuldades, as suas falhas de caráter, também será um inimigo que ele tem que vencer, a sua própria carne. Na lição 6, vai falar sobre as nossas armas espirituais. Nessa batalha espiritual, por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículo 10, tem algumas armas espirituais ali que o Senhor nos coloca para que nós possamos batalhar essa luta espiritual até chegar no céu. Na lição 7, vai falar sobre o perigo da murmuração. A murmuração é um impedimento para receber bênçãos espirituais, para ter uma vida de santificação e para ter uma vida de adoração e de serviço na obra do Senhor. Na lição 8, vai falar sobre confessando e abandonando o pecado. Para ter um novo nascimento, uma vida de arrependimento, uma vida de santificação, é necessário confessar o pecado e é necessário também abandonar esse pecado. Isso faz parte da santificação espiritual. A lição 9, resistindo a tentação no caminho. Nesse caminho espiritual, nós sofreremos muitas tentações, muitas dificuldades, muitas lutas e muitas provas, mas fiel é o que prometeu. Em nome de Jesus, nós chegaremos lá. Na lição 10, estaremos falando sobre desenvolvendo uma consciência de santidade. Então, a consciência do cristão é purificada pela palavra de Deus. A consciência do cristão é purificada pelo Espírito Santo de Deus. Então, é necessário que o cristão tenha uma vida pautada pela palavra de Deus e seja cheio do Espírito Santo de Deus para ter uma consciência purificada, para chegar diante de Jesus Cristo, diante do Pai, diante da cruz de Cristo, com uma consciência purificada para ter uma vida de adoração, uma vida de santificação e uma vida de serviço na obra do Senhor. Na lição 11, será falada a realidade bíblica do inferno. Algumas denominações pregam que o inferno não é um local literal, mas que é um local simbólico. O inferno realmente não existe. Algumas outras denominações ensinam que o inferno é aqui na Terra. Nós já vivemos no inferno. Mas a palavra de Deus nos ensina que o inferno é um lugar literal e que o inferno realmente existe, mas não foi criado para a humanidade. Foi criado para o diabo e os seus anjos. Porém, todos aqueles que praticam a vontade do diabo, eles também serão destinados ao inferno. Na lição 13, vai falar sobre a bendita esperança, a marca do cristão. O cristão tem a esperança da vida eterna, a esperança do arrebatamento, a esperança da vinda de Cristo. Será ensinado sobre a bendita esperança. E a lição 13 vai falar sobre a cidade celestial, que é a morada de todo cristão salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Que essa lição seja motivo de bênção e de vitória para a sua vida. Hoje nós vamos estudar a lição 1, o início da caminhada, da Revista Bíblica de Escola Dominical, do segundo trimestre de 2024, do comentarista pastor Luziel Gomes, da editora CPAD. E o título e o tema é o seguinte, A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Hoje nós vamos comentar a lição 1, o início da caminhada, que estará focada na personagem bíblica Nicodemos. Um comentário que Jesus Cristo teve com Nicodemos. Vamos estudar essa lição em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos na EBD do segundo trimestre de 2024, da CPAD Adultos, revista ou lições bíblicas, cujo tema é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Então, esta revista de Escola Dominical vai nos falar muito sobre a doutrina da salvação, vai nos falar muito sobre soteriologia, o caminho da salvação para chegar no céu. Então, nesta lição 1, nós vamos falar sobre o início da caminhada. Para fazer parte da Igreja do Arrebatamento, ou fazer parte da Universal Assembleia dos Santos, não exatamente da Igreja Local, mas da Igreja Universal, apesar que o novo nascimento é uma porta aberta para a Igreja Local, mas para fazer parte da Igreja Universal Assembleia dos Santos, é necessário conhecer, ou participar, ou ter um novo nascimento. E a personagem bíblica desta lição número 1 vai estar focada em Nicodemos. Lição 1, o início da caminhada, cujo comentarista é o pastor Osiciel Gomes. Sou pastor Osmar Prats, da Assembleia de Deus, de Vila Fátima, setor 113. E o nosso pastor local é o pastor Leslie Amarim, e o nosso pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. É com muita alegria e muita satisfação que nós vamos iniciar este segundo trimestre de 2024, comentando sobre a Revista de Escola Bíblica Dominical, na lição 1. E o nosso textuário é o seguinte, Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 e versículo 3. Aqui é Jesus quem está falando para Nicodemos. Jesus está ensinando Nicodemos que não importa se ele é fariseu, se ele é rico, se ele é bem-intencionado, não importa, é necessário nascer de novo. Da mesma forma, quando nós aplicamos esta verdade em nossas vidas, não importa o nosso status quo, não importa se nós temos dinheiro ou não temos dinheiro, se somos ricos ou se somos pobres, não importa se somos bem-intencionados, não importa se não temos vícios, não importa se somos um cidadão respeitado, como era Nicodemos também, é importante que nós tenhamos um novo nascimento. A verdade prática diz, o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelo batismo nas águas, nem por participar da ceia do Senhor. Nós somos salvos pelo novo nascimento. Nós temos que nascer da água, que é a palavra de Deus, e nascer do Espírito, que é o Espírito Santo que faz esse milagre dentro de nós. Aí então nós nascemos de novo para o reino de Deus. O novo nascimento vem de cima, vem dos céus. Nós vamos agora para a leitura diária. A leitura diária de segunda-feira está em Romanos, capítulo 8 e versículo 2, e também Romanos, capítulo 12 e versículo 2, a nova vida com Cristo por meio do Espírito Santo. Então o crente, quando ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a ser uma nova criatura. Ele tem uma nova vida, uma nova forma de ser. Vamos ler esse versículo para você. Romanos, capítulo 8 e versículo 2 Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos, capítulo 8 e versículo 2 O Espírito Santo é que nos livra do pecado. A passagem de Romanos 8 e 2 ressalta a libertação proporcionada pelo Espírito Santo através de Cristo Jesus. Ao invés de viver sob a ordenação da lei do pecado e da morte, somos capacitados pelo Espírito de vida, alcançando uma nova condição de liberdade e vida em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 12 e versículo 2 E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A passagem de Romanos, capítulo 12 e versículo 2 destaca a chamada para uma transformação interior radical. Ao invés de sermos moldados pelos valores do mundo, somos desafiados a renovar a nossa mente conforme os princípios divinos, permitindo-nos discernir e viver a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Então Romanos, capítulo 12 e versículo 2 nos ensina que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento para nós iniciarmos a nossa caminhada para chegar no céu. A nossa leitura de terça-feira está em Efésios, capítulo 1, do 3 ao 6. Na nova vida com Cristo, nós temos Deus como Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para a louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 6. A passagem de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 6, revela a extraordinária realidade da nossa nova identidade em Cristo. Nesta nova vida, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais por Deus, nosso Pai amoroso. Ele nos escolheu, nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, para sua glória e para desfrutarmos do seu amor incondicional. Glória a Deus! Aqui na leitura diária de quarta-feira, na nova vida com Cristo, temos o Filho conosco. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor, Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. A passagem de 1 Coríntios, capítulo 15 e 57, expressa a gratidão pela vitória que temos em Cristo. A nossa nova vida é marcada pela presença constante do Filho, que nos concede triunfo sobre o pecado e sobre a morte. Em Jesus, encontramos força e esperança para viver uma vida plena e vitoriosa em Cristo Jesus. A leitura diária de quinta-feira, na nova vida com Cristo, temos o Espírito Santo, o Consolador. Está em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai me enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Aqui em São João 14, 26, Jesus promete o Espírito Santo como nosso Consolador e guia. Ele nos capacita a compreender e lembrar das verdades ensinadas por Cristo. Somos, como discípulos, podemos confiar no Espírito Santo para nos conduzir à compreensão plena e à lembrança dos ensinamentos de Jesus. Chegamos agora à leitura diária de sexta-feira. A nova vida com Cristo é uma ação poderosa do Espírito. Está em João 16, de 7 a 11. Todavia, diga-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-loei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, de 7 a 11. A nova vida com Cristo é uma manifestação poderosa do Espírito Santo, conforme João 16, de 7 a 11. Jesus promete enviar o Consolador que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa ação transformadora do Espírito é essencial para a obra redentora e para a vida cristã abundante, para a vida cristã autêntica. Romanos 8, de 5 a 7, nos diz o seguinte. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida, é paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, de 5 a 7. Em Romanos 8, de 5 a 7, Paulo destaca a dicotomia entre a vida segundo a carne e a vida segundo o Espírito. Aqueles que vivem na carne se concentram em desejos mundanos, levando à morte espiritual. Por outro lado, quem vive no Espírito busca as coisas divinas, resultando em vida e paz. A mentalidade carnal é hostil a Deus, enquanto a orientação pelo Espírito traz harmonia com Ele. Na leitura diária de sábado, a nova vida com Cristo é gerada por intermédio da palavra. 1 Pedro 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, versículo 23. A nova vida com Cristo é um renascimento espiritual, conforme 1 Pedro 1, versículo 23. Esse renascimento não é resultado de uma semente corruptível, mas da palavra de Deus, que é eterna e eficaz. É por meio da palavra que somos regenerados espiritualmente, recebendo uma nova natureza em Cristo, que perdura para a eternidade. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Diz assim, E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos era um fariseu, a seita mais rígida na época de Jesus Cristo, que eram considerados doutores da lei, que eram considerados versados na lei de Moisés, que eram rígidos no cumprimento das minúcias da lei de Moisés. E Nicodemos, como fariseu, ele era também um príncipe dos judeus. Isso significando que provavelmente ele dirigia os cultos na sinagoga, ele provavelmente era responsável por alguma sinagoga. E esse Nicodemos também, ele era participante do sinédrio. E este Nicodemos, ele também era um homem muito rico. Apesar de tudo isso daí, ele não era, ele não tinha um novo nascimento. Ele era fariseu, mas não era nascido de novo, portanto, ele não tinha a vida eterna. Ele era um homem rico, mas ele não era nascido de novo, portanto, ele também não era um morador dos céus, não poderia ser um morador dos céus. Ele era um homem que dirigia a sinagoga, mas ele não tinha um novo nascimento. Assim também pode acontecer com qualquer um de nós. Somos um bom crente, mas não somos nascidos de novo. Podemos ter um cargo eclesiástico e não sermos nascidos de novo. Podemos ter muito dinheiro e não sermos, ou também dinheiro nenhum e não sermos nascidos de novo. Não importa a situação em que você esteja, talvez você seja como Nicodemos, você não é nascido de novo. Para morar no céu, para ter a vida eterna, é necessário nascer de novo. No versículo 3, Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Era a condição de Nicodemos. ele era um príncipe, ele era um fariseu, ele era um homem rico, ele era um homem respeitado, mas ele não tinha nascido de novo. Muita gente hoje diz, não bebo, não fumo, não jogo, não adultero, portanto, Deus me ama. Mas se essa pessoa não nasceu de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nicodemos, entendeu? Como se fosse uma reencarnação. ele teria que voltar para o útero da sua mãe e ele teria que nascer novamente. Ele não entendeu o que Jesus quis dizer. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é que ele deveria nascer do espírito. Ele deveria nascer no reino de Deus. É um nascimento espiritual, não é um nascimento físico. No versículo 5, Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Esta água não está falando do batismo nas águas. O batismo nas águas é um simbolismo daquele que morreu para o mundo e ele está nascendo no reino de Deus. No batismo nas águas, ele está fazendo uma profissão de fé pública de que agora ele serve ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas muita gente que foi batizada nas águas se desviaram do caminho, pararam no caminho, voltaram para o mundo. Então o batismo nas águas ele não é condição para a salvação, mas é uma ordenança de Jesus Cristo. Então o nascido da água é aquele que é nascido da palavra. A palavra nos lava, a palavra nos purifica, a palavra de Deus nos santifica. Então tem que nascer da palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus e nascer do espírito. O espírito agora domina esta velha criatura para que ela seja uma nova criatura. Versículo 5 novamente, Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é do espírito. Então Nicodemus não deveria renascer como homem físico, não era um nascimento físico, ele não voltaria para o ventre da sua mãe ou ele não morreria para nascer de novo. Este nascimento ele é do espírito, não é um nascimento físico. Aquele que nasce do nascimento físico, que nasceu da sua mãe, que nasceu para esta vida, ele nasceu na carne. Então o que é nascido da carne é carne. Agora o que é nascido do espírito, nasceu do espírito santo de Deus, nasceu da palavra de Deus. Então o que é nascido do espírito é espírito, ele vive no espírito, ele é dominado pelo espírito santo de Deus. Em versículo 7, Era necessário que Nicodemus nascesse de novo. Apesar dele ser um fariseu, apesar dele ser um homem rico, apesar dele ser um homem respeitável, apesar dele ser um dos príncipes dos fariseus, ele deveria nascer de novo. É o nosso caso. Nós podemos ser respeitáveis, ricos, famosos, ter um cargo eclesiástico, trabalhar na obra do Senhor, porém, pode ser que nós não tivemos ainda na nossa vida um novo nascimento. É preciso nascer da água e do espírito. No versículo 8, O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Então Jesus faz uma comparação do nascimento do espírito com o vento. O vento ninguém sabe aonde ele nasce, ninguém sabe para onde ele vai. Ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. O espírito santo de Deus, apesar de nós não vermos, nós o sentimos. O vento nós não vemos, mas nós sentimos. Assim é o espírito santo de Deus. Então aquele que é nascido do espírito santo de Deus, ele sabe que o espírito mora dentro dele. O Romanos 8 diz, porque o espírito de Deus testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Nessa leitura bíblica em classe nós aprendemos que o texto de João 3, de 1 a 8, narra um encontro noturno entre Jesus e Nicodemus, um fariseu respeitado. Eu vi alguém dizer que ele foi se encontrar com Jesus Cristo porque ele era muito rico, porque ele tinha muitas lojas, ele tinha muita ocupação e ele não pôde falar com Jesus Cristo de dia. Ele teve que ir à noite. Mas também há uma outra interpretação de que por ele ser fariseu, por ele ser um dos príncipes do fariseu, por ele ser um homem respeitado naquela sociedade, por ele ser um homem rico, ele não quis comprometer a sua situação indo se encontrar com Jesus Cristo à noite. Provavelmente seja realmente isso que aconteceu. Assim, muita gente nos dias de hoje que não nasceu de novo tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de professar a sua fé. Ele fica em cima do muro, ele não se posiciona e ele acaba se tornando um agente secreto cristão. Ele é do mundo, mas ele não quer se posicionar no reino de Deus. Segundo, Nicodemus reconhece Jesus como um mestre vindo de Deus devido aos sinais que ele realiza. Jesus Cristo estava ali, realizou muitos milagres, sinais e maravilhas, Nicodemus viu e ele acreditou que ninguém poderia fazer aquilo se essa pessoa não fosse vinda de Deus. Muita gente na igreja, ele vai na igreja, ele vê os milagres, ele quer as bênçãos, ele vê as maravilhas de Deus, mas ele não se posiciona como crente porque ele ainda não nasceu de novo. Terceiro lugar, Jesus por sua vez introduz o conceito de um novo nascimento espiritual para entrar no reino de Deus, algo além do nascimento físico. Da mesma forma, muita gente na igreja como Nicodemus, está maravilhado com o que Jesus faz, ele louva a Deus, ele participa dos trabalhos de oração, participa da escola bíblica dominical, ele tem nome de crente, mas ele ainda não nasceu de novo. Se Jesus vier arrebatar a igreja, ele não vai para os céus. Em quarto lugar, Nicodemus, perplexo, questiona como isso é possível, pensando literalmente em um renascimento físico. Nicodemus, apesar de ser mestre, de ser conhecedor do Velho Testamento, ele não entendeu que o nascimento era da água e do Espírito, da palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Ele não conseguia entender isso. E para que nós participemos da igreja do arrebatamento da Universal Assembleia dos Santos, que é a igreja que somente os olhos de Deus vê, que é a igreja que vai morar no céu, é necessário que nós tenhamos um novo nascimento. Para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as tribulações, para enfrentar as tentações da vida, é necessário nascer de novo. Quem não nasceu de novo, ele não consegue permanecer no reino de Deus. Em quinto lugar, Jesus esclarece que este nascimento é espiritual, envolvendo a purificação pela água e pelo Espírito. Então este nascimento não é uma reencarnação. A pessoa não vai voltar para o ventre da mãe e nascer de novo ou vai morrer e depois vai renascer para ser aperfeiçoado. Não é nada disso. Este novo nascimento é nascimento na palavra de Deus. Aqueles que cumprem as palavras de Jesus Cristo, eles fazem parte da família de Jesus Cristo, que é a família espiritual. Ele é filho de Deus, ele é adotado como filho de Deus, porque ele nasceu de novo. Então Jesus esclarece que este nascimento é espiritual, envolvendo a purificação pela palavra, pela água e pelo Espírito Santo de Deus que faz morada dentro deste novo crente. Glória a Deus. Em sexto lugar, ele fala do nascimento espiritual, enfatizando a necessidade de um novo nascimento para compreender e participar do reino de Deus. Então, todo crente que ainda não nasceu de novo, que já foi batizado nas águas, que já participa de algum departamento da igreja, que já participa de todos os trabalhos da igreja, já toma a sigla do Senhor, ele precisa ter certeza da sua salvação. Ele precisa ter certeza de que ele nasceu de novo, porque se ele não tiver um novo nascimento, tudo que ele estiver fazendo é em vão. No dia do arrebatamento da igreja, ele fica. Em sétimo lugar, Jesus também compara o espírito a um vento, que ele é sentido, o vento ele é sentido. Nós sentimos a brisa do vento, nós sentimos quando o vento está fortíssimo, mas nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, mas nós sabemos que ele existe, mas cuja origem e destino são desconhecidos, a origem e destino do vento é desconhecido, exemplificando a natureza misteriosa e transformadora do novo nascimento espiritual. Nós não vemos o Espírito Santo, mas nós sabemos que ele está dentro de nós, que ele mora dentro de nós, que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações. Como isso pode acontecer na vida de uma pessoa? Orando. Como isso pode acontecer na vida de uma pessoa? Jejuando. Como isso pode acontecer na vida de uma pessoa? Meditando e praticando a palavra de Deus. Aí nós sentimos que realmente nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos agora para o tópico 1. O tópico 1 nos fala sobre a caminhada com Cristo. Aquele que nasceu de novo, então agora ele tem uma caminhada, ele tem um caminho para percorrer. Nesses caminhos ele vai ter luta, tribulações, provas, dificuldades. e agora nesse tópico 1 vai falar sobre os dois caminhos. Subtópico 1, compreendendo os dois caminhos. Nesse primeiro caminho ele vai falar sobre a nossa vida secular. Sobre o estudo, trabalho, casamento, filhos, vida na igreja, vida na sociedade. Subtópico 1, compreendendo os dois caminhos. Na história humana temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. A vida humana inicia-se com o nascimento natural, pode ser longa ou curta, marcada por fases e momentos como o nascimento e a morte. B, vida com Cristo. Ao convidar Jesus para fazer parte da vida, inicia-se uma nova história de felicidade e plenitude espiritual com novos propósitos e esperança. No caso de Nicodemos, ele entendeu que nascer de novo era nascer nessa vida, na nossa vida secular, na vida onde nós vivemos com os nossos semelhantes, na vida em que nós vivemos na sociedade, na vida onde nós trabalhamos, onde pagamos as nossas contas, onde temos as nossas dívidas. Ele entendia que ele deveria nascer nessa vida. Ele deveria voltar para o ventre da mãe dele e nascer de novo. E muitos hoje entendem também como morrer e depois nascer na vida de uma outra pessoa no futuro. Mas não era essa vida que Jesus Cristo estava falando para Nicodemos. Apesar de que a nossa vida particular, a nossa vida secular, a nossa vida na sociedade, ela é regida pela palavra de Deus e ela é governada pelo Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, toda a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas o que Jesus Cristo está falando conosco é sobre a vida com Cristo. Ao convidar Jesus para fazer parte da vida, inicia-se uma nova história de felicidade e plenitude espiritual com novos propósitos e esperanças. Então, Jesus Cristo está falando para Nicodemos da vida espiritual. A vida espiritual é um novo caminhar com Cristo, é ter a mente de Cristo, andar nas pisadas de Cristo, conhecer a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Ele deveria nascer na vida espiritual. Assim também nos dias de hoje, muita gente tem uma vida humana, vida secular, normal, tranquila, sossegada, mas ele ainda não nasceu de novo. É preciso nascer de novo em Cristo Jesus, no Espírito Santo, na palavra de Deus, para ter a vida com Cristo, para andar em novidade de vida, para ser uma nova criatura, para sair das trevas e andar na luz de Cristo Jesus. Subtópico 2 vai falar sobre os três companheiros da nossa caminhada. Nessa nova caminhada, nós temos três companheiros, nós não estamos sozinhos, nós não andamos sozinhos, nós não lutamos sozinhos, nós não estamos só, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo o tempo todo ao nosso redor e também no nosso interior. Subtópico 2 Os três companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Efésios 1, 3 a 6 Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de Pai e Filho. Além do Pai, temos também o Seu Filho, como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males. 1 Coríntios 15, 57 E por nos amar, nos concedeu a sua vida. João 3, 16 E nos conduz em segurança para o Seu Reino Celestial. Colossenses 2, 6 e 7 Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. João 14, 26 Pelo intermédio dEle, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. João 3, 6 João 1, 13 1 Coríntios 15, 50 Então, os três companheiros da nossa vida, da nossa caminhada, agora, é o Pai, em primeiro lugar, o Senhor Jeová, Jeová Gerés, Jeová Rafa, Jeová Nisi, Yavé Adonai, o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agora, Ele está caminhando conosco. No novo nascimento, pelo Espírito, Deus transforma-nos em seus filhos legítimos. Somos agora filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Guia, nosso Sumo Pastor, nosso Guia Eterno. Jesus Cristo, agora, nessa caminhada, está também conosco. Isso representa vitória contra o pecado, vitória contra a carne, vitória contra o mundo, vitória contra o diabo. O Filho concede-nos triunfo sobre o mal. 1 Coríntios 15, 57. Agora, nós somos conduzidos pelo amor de Cristo. Recebemos a vida e somos guiados para o reino celestial. E também, o nosso companheiro nessa caminhada é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos auxilia, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo nos aviva, o Espírito Santo nos dá graça, o Espírito Santo nos dá os dons espirituais, o Espírito Santo nos sela, o Espírito Santo geme conosco, o Espírito Santo nos inspira a orar, a louvar, a adorar a Deus. Então, esse é o nosso outro companheiro nesta nova caminhada, neste novo nascimento. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos agora ao tópico 2, o novo nascimento. Começamos o subtópico 1 com a seguinte pergunta, por que precisamos do novo nascimento? O ser humano precisa do novo nascimento porque a natureza humana é decaída, a natureza humana é corrompida, o ser humano se distanciou de Deus. Após a grande queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, o pecado se alastrou para toda a humanidade. A criança em estado de inocência não precisa se batizar nas águas ainda. Mas, a partir dos 12 anos de idade, quando a pessoa sai do estado de inocência e já tem conhecimento do bem e do mal, é necessário que essa pessoa venha a nascer de novo para se decidir ser batizado nas águas, participar da igreja de Cristo e estar preparado para o dia do arrebatamento. Subtópico 1 Por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemus, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego, antropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto e por isso, seu sentido inclui todos os seres humanos, conforme João 3 e 4. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemus precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram, conforme Romanos 3, 23. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar por um processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo, conforme as referências bíblicas, João 3 e 5, João 20 e 22, João 15 e 5, segundo Coríntios 5 e 17. Então, meus irmãos, o ser humano, ele precisa de ser lavado pela palavra de Deus, ele precisa ser lavado no sangue de Jesus, ele precisa ser transformado espiritualmente, ele precisa realmente nascer de novo, para que o Espírito Santo faça morada dentro dele, para que ele seja selado pelo Espírito Santo de Deus. Nicodemus era um homem importante, um homem pertencente ao grupo dos fariseus, um príncipe participava do sinédrio, era um homem rico e bem resolvido, mas ele não tinha nascido de novo. Da mesma forma, muitas pessoas são decentes, muitas pessoas não cometem crime nenhum, não são corruptas, não cometem muitos pecados grosseiros por aí, mas ainda não nasceram da água e do Espírito. E outras pessoas, pior ainda, praticam todo tipo de pecado, praticam adultério, usam drogas, cometem crimes, essas pessoas também precisam nascer de novo. Há exemplos do apóstolo Paulo, que era um fervoroso fariseu e era perseguidor da Igreja de Cristo, ele só se tornou salvo, apesar dele guardar a lei de Moisés, quando ele se encontrou com Jesus Cristo no caminho de Damasco, ali ele nasceu de novo. Há exemplos de Cornélio, que era um cinturião romano, que era prosélito, passou a ser, ele praticava a religião dos judeus por ser prosélito, e ele fazia esmolas, no entanto, ele só nasceu de novo quando o apóstolo Pedro foi até a casa dele, pregou a família dele, assim ele nasceu de novo. Então nós também precisamos nascer de novo. O significado do termo antropos, ele é genérico, ele é para o homem como ele é para a mulher também. Na doutrina do homem, é necessário que o homem venha a nascer de novo no reino de Deus. Quando Nicodemus ouviu Jesus dizer para ele que era necessário que ele nascesse de novo, ele ficou perplexo. E muitas vezes, a pessoa, no alto do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, ele fica perplexo quando alguém diz para ele que ele tem que aceitar Jesus Cristo como salvador e que ele tem que conhecer a palavra de Deus. Muita gente rejeita, ele acha que não é necessário para a sua vida, mas a palavra do Senhor nos ensina que nos é necessário nascer de novo para ser filho de Deus. No subtópico 2, diz assim, a religião não faz nascer de novo. Realmente, ser um bom crente não quer dizer que nasceu de novo. Ser um crente assíduo não quer dizer que nasceu de novo. Ser um crente que participa de todos os trabalhos da igreja não quer dizer que ele nasceu de novo. Nascer de novo é diferente. Quando o crente nasce de novo, ele passa a ser morada do Espírito Santo, ele passa a ser participante do reino de Deus, ele já tem a vida eterna. se concretizou nele a chamada e a vocação de Jesus Cristo. Então, por isso que é necessário nascer de novo. Então, a religião, a religiosidade, participar de uma religião, seja uma religião evangélica, ou seja, uma outra religião qualquer, não estamos falando só de evangélico, estamos falando também da pessoa por ser espírita, ou por ser budista, ou por ser islâmica, ou seja lá o que for, a religiosidade não torna a pessoa participante do reino de Deus, ou filho de Deus. É necessário nascer da água e do Espírito para que a pessoa faça parte do reino de Deus e tenha a vida eterna. Subtópico 2. A religião não faz nascer de novo. Nicodóimes era um príncipe dos judeus, a inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. Mas ao que se nota, sua tradição não oferecia o que a sua alma precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus conforme podemos comprovar nestas suas palavras. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, João 3 e 2. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, João 3 e 3. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. conforme referências bíblicas, João 16, 7 a 11, Romanos 8, 5 a 7. Ser seguidor de um partido político, de uma religião, de uma ideologia, de uma filosofia de vida, ter conhecimento bíblico, conhecimento teológico, ou não ter conhecimento nenhum também, ou ser extremamente ignorante, ou ser extremamente pobre, ou ser extremamente rico, nada disso faz com que a pessoa seja salva. O que nos permite entrar pela porta da salvação é o novo nascimento em Cristo Jesus. Crer que o Senhor de Jesus Cristo é Senhor e Salvador e seguir as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Praticar a palavra de Cristo Jesus para ser morada do Espírito Santo de Deus. É preciso nascer de novo para fazer parte da igreja do arrebatamento. No subtópico 3 nós vamos falar sobre o novo nascimento e o seu processo. O novo nascimento fala de arrependimento espiritual. João Batista pregava sobre o arrependimento, Jesus Cristo pregou sobre o arrependimento e os apóstolos pregaram sobre o arrependimento. Arrependimento não é remorso, arrependimento é tristeza pelo pecado que cometeu. O novo nascimento fala de conversão. Conversão é fazer uma volta de 360 graus, é aquele que estava caminhando para o mundo, agora ele está caminhando com Cristo. É aquele que estava caminhando para a morte eterna, agora ele está caminhando com Cristo. É mudança. Ele mudou o caminho dele. Ele se converteu. Então o novo nascimento fala de conversão. O novo nascimento fala de regeneração. É aquele que nasceu de novo, aquele que agora é uma nova criatura, aquele que agora anda em novidade de vida, uma pessoa que foi regenerada. O novo nascimento fala de transformação espiritual, a metanoia, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de procedimento. Aquele que tem fruto de arrependimento, ele mostra no exterior e no interior. É subjetivo e é objetivo. Ele é transformado no espírito e na alma e ele é transformado também no corpo. Subtópico 3 diz, o novo nascimento e seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, essas duas palavras estão entre aspas, de novo, e do céu está entre aspas. As referências bíblicas são João 3, 31, Gálatas 6, 15, 1 João 3, 9. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, 1 Pedro em 23, vem de cima, de Deus e de mais ninguém, João 1, 13. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, a água e o espírito. Com a água, de acordo com o contexto do evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido, João 1, 33, 4, 7 a 14, 7, 38 e 39. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, Mateus 5, 17, de modo que ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna, João 4, 14. Com o espírito, nosso Senhor faz uso analógico do vento, do grego pneuma, espírito ou vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, genal, ser nascido, como obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Então, a vida em Cristo, ela nasce do céu, ela vem de Deus, ela vem de Jesus Cristo. É um milagre realizado pelo Espírito Santo de Deus. Quando se fala que o novo nascimento é da água, está se falando da palavra de Deus que lava, que limpa e que purifica. E quando fala que é nascido do Espírito, é do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o homem de que ele é um pecador e de que ele precisa de um Senhor que o salvará do seu pecado. Quando fala do vento, está fazendo uma simbologia quanto ao Espírito Santo. O vento é o símbolo do Espírito Santo. Porque o vento ninguém vê, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas todos nós sentimos o vento. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus e o nosso interior, nós o sentimos e ele testifica no nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, o novo nascimento é um milagre realizado por Jesus Cristo, pelo Pai e pelo Espírito Santo de Deus na vida do pecador. Vamos agora para o tópico 3, o novo testamento e a caminhada de fé do cristão. Subtópico 1, o novo testamento. O conceito de novo testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o evangelho. Com o cumprimento pleno em Cristo, Gálatas 4,4, esse entendimento deriva das raízes bíblicas conforme 2 Coríntios 3,6. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância, traduzida pela septuaginta da palavra grega diatec, de acordo com Jeremias 31,31. Ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamento traz essa mesma força descritiva do termo diatec. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamentos formam as escrituras sagradas do cristão. Quando Jesus Cristo falou com Nicodemus que era necessário nascer da água e do espírito, a água estava representando a palavra de Deus. Naquele momento que Jesus Cristo conviveu com seus apóstolos e discípulos da terra, o Novo Testamento ia começar a ser escrito. O Novo Testamento ainda não existia. Jesus Cristo era o Messias prometido no Antigo Testamento. O Velho Testamento prometeu a vinda do Messias. O Novo Testamento começa a ser escrito a partir das epístolas do apóstolo Paulo. Depois foram escritos os Evangelhos. Depois foram escritas as epístolas gerais. E nós temos também o livro das revelações que é o Apocalipse. Aí passou-se a ser escrito o Novo Testamento. O Novo Testamento é validado por Jesus Cristo como palavra de Deus. Ele é validado pelos apóstolos de Cristo como palavra de Deus. As epístolas paulinas são validadas pelos apóstolos como palavra de Deus. E o livro do Apocalipse também é validado como palavra de Deus. E quando diz que o homem deve ser nascido da água que representa a palavra de Deus que lava, que purifica, que limpa o homem está se falando do Velho Testamento e do Novo Testamento. Está falando de toda a palavra de Deus. Porque a promessa da vinda do Messias foi no Velho Testamento. O cumprimento da vinda do Messias foi no Novo Testamento. O Novo Testamento inicialmente não era visto como um livro, mas como uma unidade distintiva entre antiga e novas alianças. Depois de algum tempo o Novo Testamento foi formalizado e foi canonizado também como palavra de Deus e aceito também como palavra de Deus. O significado de aliança, o termo aliança, de Atec, tem conotações de ordenação e economia da salvação. Então o Velho Testamento é a antiga aliança. O Novo Testamento é a nova aliança. O Antigo Testamento é o Velho Pacto. O Novo Testamento é o Novo Pacto. No Velho Testamento um animal, uma ovelha, um cordeiro, ele morria no lugar do pecador. E assim o pecado do judeu era espiado, quer dizer, era coberto. No Novo Testamento João Batista quando viu Jesus Cristo ele diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós estamos numa nova aliança. O cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreu para tirar, não cobrir, mas tirar o pecado do mundo. Então a formação canônica, canon, era uma valha de medir. E como a palavra de Deus é o modelo, ela é o padrão para a vida espiritual do crente, então ela foi canonizada, ela é o padrão. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são considerados escrituras sagradas do cristão, formando uma unidade canônica. Então quando se diz nascido da palavra está falando da Bíblia completa de Gênesis até o Apocalipse. Subtópico 2 O tema principal do Novo Testamento O tema principal, o tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de Nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que o seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Mateus 1, 21 e 23 João 1, 14 1 Timóteo 2, 5 Por isso Jesus Cristo diz Examinais as escrituras porque elas testificam de mim. Todas a escritura nós vemos a presença de Jesus, a promessa do Messias. No Gênesis nós vemos ali quando Adão e Eva pecam que um animal foi morto para que a pele do animal cobrisse a vergonha de Adão e Eva representando Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador que morreu para nos livrar da pena do pecado e da morte também. No livro de Levítico ali nos sacrifícios de animais nós vemos também o sacrifício de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Em Moisés Moisés é um tipo de Cristo Moisés que escreveu a lei Moisés que tirou o povo do Egito Moisés que levou o povo a terra prometida Jesus Cristo que nos deu a sua palavra para que nós seguíssemos Jesus Cristo que nos tira do caminho da condenação nos coloca no caminho da salvação nós vemos também Adão o Adão da onde veio o pecado e Jesus Cristo aquele que tira o pecado então nós somos procedentes de Adão da onde nós recebemos fomos inoculados pelo pecado e Jesus Cristo segundo Adão é aquele que nos livra e nos tira do pecado então toda a Bíblia sagrada tem como tema principal ao Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo ele veio na plenitude dos tempos no Novo Testamento e ele é o tema central tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento todos os personagens da Bíblia Abraão Isaac Jacó todos os personagens da Bíblia do Antigo Testamento e do Novo Testamento também Paulo Pedro João todos eles têm relevância quando estão relacionados com Nosso Senhor Jesus Cristo o Ministério de Jesus Cristo foi para reconciliar o mundo com Deus é ele o único mediador entre Deus e os homens no subtópico 3 a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão o Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus o Senhor Jesus me dividiu evidenciando três categorias que apontavam para sua pessoa lei profetas escritos como Lucas 24 44 lei está se referindo ao Pentateuco aí vem os profetas e depois vem os escritos contudo o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina envolvendo a vida e o ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação no Antigo Testamento temos a promessa no Novo o seu cumprimento conforme Hebreus 1 1 e 2 nesse Testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé no Velho Testamento Jesus Cristo foi prometido como Messias no Novo Testamento se concretizou esta profecia Jesus Cristo o Filho de Deus Ele veio Ele é o Messias que veio tirar o pecado do mundo que veio reconciliar o homem com Deus então no Novo Testamento é que nós aprendemos a respeito do batismo nas águas aprendemos sobre o novo nascimento aprendemos sobre arrependimento aprendemos sobre santificação aprendemos sobre purificação aprendemos sobre a missão da igreja pregar o Evangelho aprendemos tudo com o Senhor Jesus Cristo a partir do Novo Testamento porque Ele é a palavra de Deus que veio para nos ensinar a vontade de Deus então de Mateus até o Apocalipse é o Santo Evangelho as Epístolas e também o livro das Revelações que é Apocalipse é onde que nós aprendemos a seguir os passos de Jesus Cristo então o Novo Testamento é essencial para todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida o Novo Testamento Ele é o guia para a caminhada do cristão o cristão que vai caminhar na fé em Cristo ele precisa conhecer o Novo Testamento o Novo Testamento foi dividido em três categorias a lei, profetas e escritos todos eles apontam para o Senhor Jesus Cristo então todo cristão que ele começa na caminhada da fé em Cristo Jesus tem que começar pelo Novo Testamento o Novo Testamento reflete o plano da salvação por meio de Jesus Cristo no Novo Testamento nós vemos a consumação do plano de Deus para reconciliar a humanidade consigo mesmo vamos aqui agora para revisar o conteúdo da nossa lição a primeira pergunta da nossa lição é o que é a nova vida com Cristo a resposta a nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito conforme Romanos 8 e 2 a nova vida em Cristo é quando nós saímos das trevas e viemos para a maravilhosa luz de Cristo quando nós somos resgatados do mundo do pecado quando nós saímos do caminho da perdição e vamos para o caminho da salvação é quando nós saímos da porta larga e vamos para a porta estreita quando saímos do caminho largo e vamos para o caminho apertado é quando nós renunciamos o mundo para viver somente para Deus a segunda pergunta é quais os três companheiros da caminhada cristã a resposta é a Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo então nesta nova caminhada nós vimos nesta lição que nós temos três companheiros o primeiro companheiro é o Pai é Yavé o Senhor Jeová o Deus Todo-Poderoso nosso Deus e Pai que agora ele habita conosco e agora nós somos os seus filhos então ele é o nosso companheiro nessa caminhada temos também Jesus Cristo nosso Senhor Redentor e Salvador Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos salvar ressuscitou ao terceiro dia está à destra de Deus intercedendo por nós como sumo sacerdote eterno ele agora é o nosso sumo pastor nosso Redentor nosso parente remidor o nosso terceiro companheiro é o Espírito Santo Jesus disse que ia para o Pai mas nos deixaria um outro Consolador o Espírito Santo ele é o nosso advogado o Espírito Santo é que nos restaura o Espírito Santo nos aviva o Espírito Santo nos dá um despertamento espiritual nós somos dirigidos pelo Espírito Santo nós somos orientados pelo Espírito Santo é o Espírito Santo que nos dá forças para nós continuarmos essa caminhada até chegar nos céus a terceira pergunta é explique o termo homem de acordo com a lição é um termo de uso genérico antropos no texto a resposta é é um termo de uso genérico no texto e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos a palavra antropo da onde vem antropologia que é a doutrina que estuda o homem essa palavra homem ela é genérica ele é tanto para o homem como para a mulher então o homem e a mulher devem ser salvos regenerados transformados santificados para no dia do arrebatamento serem glorificados pergunta número 4 o que a expressão de novo significa e ao mesmo tempo demonstra a expressão de novo significa do céu e demonstra que a nova vida com Cristo vem de cima de Deus e de mais ninguém Jesus Cristo disse para Nicodemos é necessário que você nasça de novo então quer dizer que era necessário que Nicodemos viesse a nascer do espírito viesse a nascer da palavra viesse a nascer do céu isso aí é um exemplo para todos nós Nicodemos é um exemplo bíblico clássico do que deve acontecer na vida de todo crente nascer de novo e nascer do céu a pergunta de número 5 por que o cristão deve começar sua jornada de fé pelo novo testamento a resposta porque nesse testamento temos a consumação do plano do pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada de fé no antigo testamento era necessário que morresse um animal para que o judeu entendesse que ele estava sendo perdoado por Deus que o animal morreria no lugar dele já no novo testamento não há mais necessidade de sacrifício de animal não há mais necessidade dos rituais que havia no antigo testamento para que o homem se reconciliasse com Deus no novo testamento o homem é reconciliado em Cristo o homem é salvo por Cristo Jesus Cristo é o mediador do homem então é necessário receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e ser morado do Espírito Santo ser selado pelo Espírito Santo nascer de novo em Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador então por isso que a caminhada do cristão agora é no novo testamento no novo testamento é onde ele vai aprender que é necessário ser transformado ser redimido ser lavado ser submetido a cruz de Cristo ser submetido a palavra de Deus e renunciar o mundo para continuar na caminhada cristã até o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo meus amados e queridos irmãos acabamos de estudar a lição 1 o início da caminhada da lição bíblica SPAD do segundo trimestre de 2024 comentário do pastor José Al Gomes cujo título é a carreira que nos está proposta o caminho da salvação santidade e perseverança para chegar no céu espero que essa aula seja motivo de bênção e de vitória para você que Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família e contamos com você na próxima lição a lição 2 a escolha entre a porta estreita e a porta larga e vai ser motivo de bênção e de vitória para a sua vida nós contamos também com seu like com seu comentário que você compartilhe essa lição com outras pessoas te aguardamos aqui em nome de Jesus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto